para associações netwebáticos serem então bem-vindo aqui ao meu canal do youtube estamos aqui para mais uma utilização da item shop de fortnite vamos então ver o que é que é a Epic Games no reserva para o dia 5 do 3 de 2020 ok, nada de jeito ok, temos aqui então o Machado de Oráculo ok, estes nomes continuam a matar-me portanto, isto é uma picareta agora fiz ganda picareta, pá, ganda picareta 1200 V-Bugs portanto, cara temos então aqui o presságio com a capinha que fica muito mais fixe portanto, esta é uma skin já da temporada 4 dos heróis, dos vilões e temos então aqui uma skin lendária de 2000 V-Bugs eu não acho nada assim de especial mas tem a cara tapada, tem uns olhinhos assim brilhantes tem um logotipo e uma capa muito fixe, portanto, nada de especial temos a pisareta, ok, 800 V-Bugs parte do conjunto Pet Pizza vitória a cada fatia temos também a fatiadora noturna ok, dupla é uma fatiadora dupla, pessoal dupla 800 V-Bugs queijo extra portanto, o glider fatia os cheiros parte do conjunto Pet Pizza uuuuh e temos então aqui o cabeça de tomate com os seus os desafios então, para desbloquear os seus estilos portanto, temos este e temos este assim num espaço tribal portanto, também temos esta mochila encomenda e esta é uma skin porreirinha depois eu acho que não há aqui mais nada não é? não, não há mais nada temos aqui o líder da equipa Match portanto, requer montagem para o conjunto de um confronto final no jogo desde a temporada 9 para mim foi um dos eventos ao vivo melhores que existiu dentro de um videojogo e do próprio Fortnite também portanto, temos a versão metalizada a versão colorida normal, como vocês conhecem temos então aqui também um conjunto a jato e o gesto embutido o gancho terminado portanto, este gesto aqui uuuuh 1600 V-Bugs, pessoal é dado isto é dado é um skin muito fixe tem um estilo alternativo uma mochila e um gesto é dado temos aqui também os cuteles duplos 800 V-Bugs é uma picareta picareta característica que temos ali em parte da da estátua da estátua e tudo não é? temos aqui a equipa Match portanto o arma skin para as armas e veículos que também faz parte então deste conjunto e o barco fica assim fica a tempo a fazer uma espécie de impulsos e é uma skin bué da baqueira pega a onda uma das principais skins uma espécie de try-art do início do capítulo 2 portanto, está de volta então à loja não sei se parece que é de try-art 1200 V-Bugs tem esta mochila assim também bué da nice mestre das tacadas ela veio quando houve aquele torneio que vocês podiam ganhar uma skin do Open Australia portanto as gajas do Golf digamos assim skins do Golf voltaram todas para a loja esta foi uma delas e agora está de volta outra vez 800 V-Bugs é uma skin colorida temos o fogo dinâmico envelopamentos e ativos ativos uma animação ao disparar armas portanto, para fixe ok já está no azul ok isto vai mudando de corpo portanto é uma skin porrida temos aqui na suéia a dança que o robô faz no final do evento a golfareta também a picareta que temos então do conjunto dos 8 buracos e temos as mãos de Jazz 200 V-Bugs portanto esta é a loja para o dia 5 de Março de 2020 usa o Código Netweb usando o Código Netweb estão a ajudar a mim e ao canal partilhem comentem esta loja aí nos comentários e sobretudo arrasem Netweb is off o Código Netweb